Hoje ocorreu a posse da primeira diretoria do Conjúvia aqui de Novo Hamburgo. A posse da primeira diretoria do Conselho Municipal de Juventude ocorreu no gabinete do prefeito Tarcísio Zimmermann. Foram empossados os nove conselheiros escolhidos no pleito do dia 17 de março e outros nove representantes do governo. O evento contou com a presença do presidente do Conselho Nacional de Juventude, Gabriel Medina. O mandato da diretoria segue até 2013. A reportagem completa sobre a posse do Conjúvia você vê amanhã aqui no TV Fevai Notícias.